Música Antigamente, geralmente o período que as pessoas costumavam namorar era no colegial ou na faculdade O problema é que no meu colegial o pessoal ficava fumando maconha e na faculdade era tudo pessoal acima de 30 anos, então não rolava Faculdade? Mas você tem voz de pivete! Pois é, mas eu não sou Ah é? E quantos anos você tem? Entre 20 e 30 anos Mas isso não interessa agora, o que interessa é que o único romance que eu tive na minha vida foi na quarta série Flashback Eu tava na quarta série mais ou menos em 2003 Como qualquer moleque da nossa idade, a gente jogava Pokémon, jogo de cartas Yu-Gi-Oh, Magic, Playstation 2 De qualquer forma, tinha uma menina da nossa sala Ela era incrível Ela jogava videogame, ela jogava cartas E ela era bonita! Ela tinha cabelo louro, comprido Eu não posso falar o nome dela porque, óbvio, eu não quero que ela saiba que eu estou falando disso porque eu vou contar uma coisa muito chata que aconteceu Então vamos chamá-la de Mariana Como vocês já podem imaginar, hoje em dia eu já tenho cara de jovem Então naquela época eu era um bebê Sem falar que eu era muito tímido Eu ainda sou mais, naquela época eu era um desastre Eu ficava admirando ela à distância, vendo ela jogando com os garotos Bem, e eu queria muito falar com ela, mas eu não tinha a coragem de falar Então, tecnicamente, ela foi o meu primeiro crush Claro que naquela época a gente não usava essa gíria, mas hoje em dia ela seria o meu crush De manhã, antes de eu ir pra escola, eu abria o PC do meu pai E usava o Word pra fazer cartinhas Eu sempre escrevia coisas como O seu cabelo é tão belo Eu sempre penso em você Você é a luz do meu dia Esses clichês que a gente via nos desenhos e na TV antigamente Eu colocava na cor vermelha E eu escrevia no final Assinado, seu admirador secreto Mas sem brincadeira, eu tive essa ideia assistindo A Arnold na Nickelodeon Na escola eu esperava o recreio E antes de todo mundo voltar pra sala Eu levava a minha cartinha e deixava na cadeira dela E eu saia correndo pra eu não ser o único que tava na sala, né? Senão seria muito suspeito Quando a aula começava, eu sempre ficava olhando pra ela Pra ver o que ela ia fazer com a minha carta Geralmente ela abria, lia e guardava na mochila Eu continuei fazendo isso por mais ou menos uma semana Eu escrevi mais uma carta e levei pra escola E eu fiz o mesmo procedimento de sempre Mas dessa vez, ela pegou a carta E ela saiu correndo, chorando, da sala A amiga dela, que sentava no lado dela, correu atrás E ela era uma muralha, mano Você não tem noção Quando ela passou no meu lado Ela tampou o sol E eu fiquei, mano, o que que eu fiz? Por causa dessa cena, todo mundo ficou olhando A professora, os alunos E o meu amigo que sentava no meu lado Tocou no meu ombro e perguntou Cara, o que foi que aconteceu? E eu fiquei tipo, não sei Eu não sei de nada Eu não sei A aula continuou normal Até que no final dela, a muralha, ela voltou Ela ficou na frente da sala E ela gritou O filho da p*** que tá escrevendo pra Mariana Para! Chega! E eu realmente não entendi Eu era tão pequeno, tão inocente Que eu não tava entendendo Eu pensei, mano, mas Eu tava sendo legal com ela Eu tava... Não sei! Mas só agora que eu cresci Eu entendi o que deve ter passado na cabeça dela Imagina, toda hora você receber bilhete De um cara falando que você é bonita Que ele sempre te olha Que ele te admira Tipo, mano, isso é um pedófilo, cara Isso não foi alguém da sala Eu tava traumatizando a menina E eu nem sabia Então, Mariana Se um dia você tiver vendo esse vídeo E você for uma menina De cabelo longo, comprido Que na quarta série recebia bilhetes E tinha um garoto Que parecia um bebê com voz de menina Então, era eu que fazia os bilhetes Desculpa Então, se eu te entreti Contando como eu estraguei a relação do meu crush Deixa o gostei Se inscreve no canal Deixa um comentário Sério, Mariana Desculpa mesmo Desculpa